Eu sou Valdete Blumer Schmeller, esposa do Léo Michel Schmeller e mãe do Leandro Schmeller. Aqui a gente tem as maternidades, né? Nós trabalhamos há 27 anos na suinocultura e agora, como vocês podem ver, está tudo vazio. A gente resolveu parar porque com a situação não deu mais para trabalhar. Aqui a gente tem, logo à frente aqui, os blocos também, já estão quase todos vazios. Tem seis porcas aqui, esperando só a data que elas foram separadas dos leitões para poder mandar para o frigorífico. Eu vou passar aqui para o outro pavilhão, onde já tem várias baias vazias também. Vou mostrar aqui para vocês as baias vazias também. E isso é muito triste para nós, né? Da suinocultura. Ver isso tudo fechando, né? Era uma coisa que a gente trabalhou tantos anos e agora, assim, sem nada dentro. Então, eu quero fazer um apelo para as autoridades que olhem por nós, porque a gente tem vaca de leite, mas a vaca de leite depende da suinocultura, precisa dos dejetos para colocar na pastagem. Os insumos estão tudo muito caros, não tem como a gente mais trabalhar desse jeito. Nem com os porcos e nem com as vacas de leite. É um apelo. Olhem por nós.